De Lara de Lemos, O Irmão No rosto a ruga, na fala o susto, na boca a baba, no corpo o luto. No sangue o saque, na carne o fogo, no riso a claque, na palma o nome. No olho o cisco, nos pés a corda, na dor o quisto, na mão a vela, na cara o risco, no dente a falha, na casa o lixo, na morte a vala.